Estou aqui no estúdio do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus, Bocentedes, com a adorável presença do João Marcelo e da Sara. Sejam bem-vindos, meus queridos! Obrigada, professora Arícia! Nós somos famosos agora! É, as pessoas pedirão autógrafos nas ruas e tudo mais! Ah, Sara, você é uma graça! Ah, e eu também estou muito feliz por estar aqui participando da aula de língua portuguesa do terceiro ano. Eu também, eu também! E por falar nisso, vocês fizeram a pesquisa que eu pedi? Claro! Nós fizemos, não é, Sarinha? Sim, fizemos! E por que não faria assim certinho, professora? Tudo certo! Sim! Inclusive, eu estou aqui com uma lista de celebridades de pessoas muito bonitas de Manaus. Ah, João, não foi isso que eu pedi? Ah, não? Não! Não! Ah, é! Não foi não, professora? Foi não! Ah, mas eu anotei aqui na minha agenda escolar! Ah, professora, eu confundi! Me desculpe! Eu li uma anotação que a Sara fez na minha agenda! Mas não se preocupe, que a sua pesquisa nós fizemos, não é, Sarinha? Sim, sim, nós fizemos! Nós pesquisamos sobre os cuidados que devemos ter com os nossos dentes! E, professora Arícia, nós também usamos algumas coisas que anotamos quando aquela dentista veio aqui, semana passada! Ah, que ótimo! Hum, vocês estão prontos para apresentar? Sim! Sim, estamos prontos! Sabe por quê? É porque existem pessoas que querem assistir a apresentação de vocês, não é mesmo, querido estudante? Ouviram? Está todo mundo ansioso para assistir vocês! E quando eu digo todo mundo, inclua a mim! Estão prontos? Sim, estamos prontos! Sim, professora! Vocês já podem começar, mas um pouquinho antes, quero lembrá-los de algumas coisas! Na apresentação oral, vocês devem ter uma boa entonação da voz, não esqueçam disso, para que todos possam ouvi-los tranquilamente! Evitem o uso de gírias, aquelas palavras que usamos no nosso cotidiano e que não utilizamos em um momento como esse, na apresentação oral! Atenção à postura! Vocês não precisam também falar tão rápido, mas também não falem tão devagar! Fiquem tranquilos! Eu estou aqui para apoiá-los no que vocês precisarem! Você que estará ouvindo, lembre-se do que já falamos sobre a escuta atenta! Ouça com atenção! Ao final da apresentação de cada um, haverá perguntas! Eu estarei aqui, auxiliando vocês o tempo todo! O tempo da apresentação será de 5 minutos! Podemos começar por você, Sara? Sim, podemos sim! Eu encontrei algumas informações sobre os cuidados que devemos ter com os dentes! É importante escovar os dentes todos os dias! Mas, não podemos escovar de qualquer jeito não, professora Arícia! E nem muito rápido, porque nós temos muitos dentes! E é importante conseguirmos limpar todos eles durante a escovação! Muitas pessoas não gostam, mas devemos usar o fio dental antes de escovar os dentes, claro! Eu descobri também que devemos trocar as escovas de dentes a cada 3 meses! Muito bem, Sara! Vamos bater palma para Sara? Alguma pergunta para Sara, João Marcelo? Ah, eu gostei muito da apresentação dela! Sim, professora, mas a apresentação da Sara foi um espetáculo, né? Mas eu fiquei com uma dúvida! Por que devemos usar o fio dental em nossos dentes? Sara, você pode responder a pergunta do João Marcelo? Sim! A dentista que veio em nossa escola semana passada Nos contou que somente o fio dental consegue tirar todos os restinhos de comida que ficam em nossos dentes Restinhos que até mesmo a escova não consegue tirar Ah, é verdade! A dentista falou isso mesmo! Obrigado, Sarinha! De nada, João! Por nada! Muito bem, Sara! Agora é a sua vez, João Marcelo! Sim, professora! Eu trouxe as seguintes informações A nossa alimentação pode nos ajudar no cuidado com nossos dentes Pois os alimentos são muito doces E bastante açúcar podem causar cáries Devemos visitar um dentista regularmente Eu descobri uma palavra nova Regularmente significa com frequência Ah, eu anotei uma informação muito legal que a dentista nos deu Ela disse que devemos enxaguar bem a boca após usar a escova e o fio dental Muito bem, João Marcelo! Muito bem, João Marcelo! Vamos bater palma para o João Marcelo? Sara, você tem alguma pergunta para o João? Sim, professora! Eu gostei muito da apresentação do João Mas fiquei com uma dúvida Por que devemos enxaguar bem a boca após usar a escova e o fio dental? Ah, porque assim as sujeiras que tiramos saem da nossa boca de verdade Ah, ok! Obrigada, João Marcelo! De nada! Uau! Muito obrigada, crianças! Vocês arrasaram! A participação de vocês foi muito importante para a aula de hoje Um beijo e até a próxima! Tchau, professora! Tchau, professora Arícia! Obrigada pelo convite Foi muito legal participar da sua aula E se por acaso alguém nos vê na rua e quiser um autógrafo Nós fazemos autógrafo e também fazemos uma selfie Daríamos autógrafo sim, sem problemas Tchau! Um beijo para vocês! Meu querido estudante O que você achou da apresentação do João Marcelo e da Sara? Eles fizeram a lição de casa direitinho, não é mesmo? O João Marcelo e a Sara pesquisaram sobre o tema E o resultado da pesquisa eles compartilharam conosco Você já apresentou algum trabalho na escola em frente de todos os outros alunos? Sentiu aquele friozinho na barriga de nervosismo? Ficou com medo de algum aluno ou até mesmo da professora Perguntar algo e você não saber responder? Tudo isso que acabei de falar é totalmente comum e natural Afinal, quem nunca teve um friozinho na barriga Ao falar em frente de várias pessoas que atirem a primeira pedra? E como fazer esse friozinho na barriga e nervosismo desaparecer? Existem algumas regrinhas em apresentações orais de trabalhos Que irão ajudar você a se apresentar com maior segurança E aprender também a escutar os demais colegas Que tal você conhecer essas regrinhas hoje? Para pô-las em prática o quanto antes Maravilha! Acompanhe comigo o passo a passo para a apresentação de trabalhos orais Fala e escuta de textos orais Passo a passo para a apresentação de trabalhos orais Fala e escuta de textos orais Primeiro passo Preparar a fala Evitar o uso de gírias Segundo passo Usar recursos Imagens, objetos e etc Terceiro passo Ter uma boa postura e boa entonação de voz Quarto passo Manter o ritmo adequado na fala Quinto passo Responder as dúvidas que surgirem sobre o que foi apresentado Sexto passo Ouvir a apresentação dos demais colegas da turma de forma atenta Sétimo passo Fazer perguntas que sejam do assunto apresentado O primeiro passo Preparar a fala Evitar o uso de gírias Nada de desespero nessa hora Pesquise sobre o tema que a professora propor E organize a sua fala Que será sobre sua pesquisa E as informações que encontrou Foi o que o João Marcelo e a Sara fizeram Eles pesquisaram sobre o tema Os cuidados que devemos ter com os nossos dentes E apresentaram aquilo que pesquisaram Eles também não usaram gírias em suas falas Aliás Você sabe o que significa essa palavra? Gírias são expressões informais Que usamos em nosso cotidiano Quando falamos Eu comi que só O só quer dizer muito E por isso Ele é uma gíria Então Devemos evitar esse tipo de linguagem Em uma apresentação de trabalho oral Tudo bem? Vamos para o segundo passo O segundo passo Usar recursos Imagens Objetos E etc Você pode trazer os livros E revistas Que utilizou em sua pesquisa Ou algum objeto Que você tenha em casa E que ajude na hora da sua apresentação As imagens ou objetos Contribuem para que a apresentação oral Fique melhor de se entender Porém Esse passo não é obrigatório O terceiro passo Ter uma boa postura E boa entonação de voz Quando falamos de apresentação oral É importante termos atenção A entonação da nossa voz Pois precisamos falar De forma adequada Para sermos ouvidos De um jeito que todos entendam O que queremos transmitir A postura também é um fator importante Imagina só você apresentando assim Todo torto E sem olhar para quem lhe assiste É a mesma coisa que eu faço Quando estou aqui No centro de mídias da Semed Manaus Eu preciso ter postura Até mesmo para chamar A sua atenção à aula Na sua apresentação de trabalho oral Você faz um show Como assim professora? É isso mesmo A atenção das pessoas É toda sua Você se torna o centro Da atenção de todos E é por isso mesmo Que esse é o momento ideal Para você brilhar Brincadeiras à parte A entonação E a sua postura Fazem toda a diferença Na apresentação oral O quarto passo Manter o ritmo adequado da fala Ninguém aqui está cantando rap Aquele tipo de música Em que as palavras são faladas De um jeito super rápido Por isso E principalmente Para que todos compreendam A sua apresentação Fale tranquilamente Não precisa ser tão devagar Mas também não precisa ser tão rápido Fale de uma forma Que fique confortável Para você E para quem ouve O quinto passo Responder as dúvidas Responder as dúvidas Que surgirem Sobre o que foi apresentado Ao final da sua apresentação É natural Que surjam algumas dúvidas Não, não, não Não fique chateado Ou triste por isso É perfeitamente normal Quem está assistindo A sua apresentação Às vezes fica com dúvidas E com curiosidade Sobre o assunto abordado E para responder Esses questionamentos Nada melhor do que você Que estudou sobre o tema Mas também não precisa ficar nervoso Ou triste Caso não saiba a resposta De alguma pergunta feita Seu professor Ou professora Estará ao seu lado Sempre dando Todo o apoio possível Para este momento Tenha certeza De que você Poderá contar com ele O sexto passo Ouvir a apresentação Dos demais colegas da turma De forma atenta Nós já trabalhamos Sobre escuta atenta E vimos o quanto é importante Darmos atenção Ao que o outro fala Nada de se distrair Ou ficar impaciente Sabe aquele ditado que diz Não devemos fazer com os outros O que não queremos Que façam conosco? Pois é Devemos ouvir de forma atenta Porque quando for a nossa vez Esperaremos a mesma atenção De quem nos ouve Isso valoriza o trabalho Do seu coleguinha Que deve ter passado Um bom tempo Pesquisando sobre o tema Que o professor Ou professora solicitou E assim Ele se sentirá motivado A compartilhar Aquilo que aprendeu O sétimo passo Fazer perguntas Que sejam do assunto Apresentado O sétimo passo Está ligado ao sexto Pois sem ouvirmos O que o colega apresentou Como faremos perguntas? O João Marcelo E a Sara Fizeram perguntas Um para o outro Pois os dois Tiveram a escuta atenta Na hora da apresentação Porém Atenção Faça perguntas Sobre o tema Que foi apresentado Se o seu colega Apresentou o assunto Como cuidar dos dentes Você fará perguntas Sobre como pentear os cabelos? Não, certo? Fazer perguntas Sobre o tema correto É mais uma demonstração De que você ouviu Atentamente o seu colega Agora que você aprendeu Sobre textos orais Que tal você exercitar O que aprendeu na aula de hoje? Está na hora da atividade Atividade número 1 Qual das opções abaixo Indica um dos passos Para a apresentação De trabalhos orais? Evitar o uso de palavras Evitar o uso de gírias Ou falar bem rápido Hum... Como eu vou evitar O uso de palavras Se eu preciso falar? Hum... Nessa primeira opção Não tem nada a ver Evitar o uso de gírias Você lembra que nós comentamos Sobre isso? Agora há pouco Mas vamos ver a terceira opção Falar bem rápido Hum... Pelo contrário Nós não devemos falar muito rápido Mas também Nem tão devagar Então A resposta correta É a segunda opção Evitar o uso de gírias Atividade número 2 De acordo com o que você aprendeu Sobre a fala e escuta De textos orais Assinale V para verdadeiro E F para falso Não precisamos responder Não precisamos responder as perguntas Que surgirem sobre a apresentação oral Que fizemos Será mesmo que não precisamos? De repente Algum coleguinha Precisa tirar alguma dúvida Que ficou Daquilo que você apresentou Hum... É isso mesmo Então A resposta é Falsa Nós precisamos responder as perguntas Devemos ouvir a apresentação dos demais colegas da turma De forma atenta Hum... Essa frase está perfeita Tudo certinho Falamos sobre a escuta atenta diversas vezes Portanto A resposta está Correta Ou seja Verdadeira Na apresentação oral de um colega Podemos fazer perguntas sobre outros assuntos Além do tema da apresentação oral Hum... Eu acabei de comentar sobre isso Lembra? Quando o coleguinha está falando sobre cuidados com os dentes Eu devo fazer uma pergunta sobre isso E não sobre pentear ou cuidar dos cabelos Então Essa terceira frase é Falsa Os recursos Imagens Objetos E etc Contribuem para que a apresentação oral Fique melhor de se entender Perfeito É isso mesmo Os recursos Eles vão facilitar a sua apresentação oral Portanto A resposta é V para verdadeiro Em uma apresentação de trabalho oral Os recursos Imagens Objetos E etc São obrigatórios Hum... Eles são mesmo obrigatórios? O João Marcelo e a Sara Trouxeram recursos na sua apresentação? Não, não é mesmo? Portanto Não são obrigatórios Então A resposta é F Para falso Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje Chegou a hora da revisão Querido aluno Hoje nossa aula Hoje nossa aula foi show Recebemos no estúdio do Centro de Mídias da CEMED Manaus O João Marcelo e o João Marcelo e o João Marcelo e a Sara Eles apresentaram seus trabalhos sobre os cuidados que devemos ter com os dentes Foi realmente um momento muito informativo Em seguida Em seguida, apresentei a você o passo a passo para a apresentação de trabalhos orais Fala e escuta de textos orais Reveja-os comigo Primeiro passo Preparar a fala Evitar o uso de gírias Segundo passo Usar recursos Imagens, objetos e etc Mas lembre-se, não é obrigatório Terceiro passo Ter uma boa postura e boa entonação de voz Quarto passo Manter o ritmo adequado na fala Quinto passo Responder as dúvidas que surgirem sobre o que foi apresentado Sexto passo Ouvir a apresentação dos demais colegas da turma de forma atenta Sétimo passo Fazer perguntas que sejam do assunto apresentado Você gostou da aula de hoje? Espero que sim Eu adorei receber o João Marcelo e a Sara Para assistir junto com você a apresentação oral deles Um abraço apertado e até a próxima aula Tchau 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 Tchau